Em 1938, o premier britânico Chamberlain encontrou-se com Hitler. De volta à Inglaterra, disse que a paz mundial estava garantida. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e iniciou a Segunda Guerra Mundial. Foi em uma batalha desigual. Os nazistas atacaram com tanques e os poloneses se defenderam com cavalos. Hitler fez em Varsóvia a Parada da Vitória para comemorar a invasão. O extermínio em massa na Europa começou com as deportações dos judeus dos guetos para os campos de concentração. Eles eram transportados em trens superlotados. Não havia água e comida. Muitos morriam de fome antes de completar a viagem da morte. No dia 9 de abril de 1940, os alemães invadiram a Dinamarca. Foi o início da ocupação nazista na Escandinávia. No dia 10 de maio de 1940, começou a Guerra Relâmpago nos Países Baixos. A Blitzkrieg era rápida e destruidora. Bombardeiros apoiavam a entrada maciça dos tanques. Paris foi tomada em 14 de junho de 1940. As tropas nazistas desfilaram na Champs-Élysées para Hitler e seus generais. A cidade só foi libertada em agosto de 1944. De Gaulle voltou do exílio e assumiu o comando do país. A aviação alemã atacou a Inglaterra em agosto de 1940. A força aérea britânica se defendeu rapidamente. Os alemães conheceram nos céus da Inglaterra sua primeira derrota. Mas Londres não escapou dos bombardeios nazistas. A cidade foi duramente castigada. Prédios inteiros foram destruídos. A invasão dos Balcãs começou pela Iugoslávia em outubro de 1940. Belgrado foi destruída por bombardeios. Depois, os paraquedistas iniciaram a invasão da Grécia. As batalhas no norte da África foram as mais longas de toda a guerra. Os combates mais sangrentos aconteceram em Tobruk e El Alamein. Em junho de 1941, Hitler rompeu o pacto de não agressão com Stalin e invadiu a Rússia. As batalhas na frente leste deixaram o maior número de mortos da guerra. Estima-se que 20 milhões de russos tenham perdido a vida. Os alemães chegaram até as portas de Moscou. Mas foram derrotados pela bravura do Exército Vermelho e pelo rigor do inverno soviético. O dia 7 de dezembro de 1941 foi um marco na história da guerra. O ataque da marinha japonesa à base americana de Pearl Harbor, no Havaí, fez os Estados Unidos entrarem no conflito. Era um domingo e a maior parte dos soldados americanos estava de folga. Com isso, não houve resistência à manobra dos japoneses. Os Estados Unidos perderam boa parte de sua frota baseada no Pacífico. No dia seguinte, o Congresso americano aprovou a declaração de guerra ao Japão. A batalha de Midway foi o maior enfrentamento de porta-aviões da Segunda Guerra. Mesmo com uma frota numericamente inferior, os americanos saíram vitoriosos por causa de uma indecisão estratégica dos japoneses. A marinha japonesa demorou a escolher seu primeiro objetivo, a ilha de Midway ou os porta-aviões americanos. Em Stalingrado, no dia 2 de fevereiro de 1943, os alemães capitularam pela primeira vez. Eles assinaram a rendição para o exército soviético depois de uma longa batalha pelas ruas da cidade. O bombardeio aliado a Hamburgo, em 25 de julho de 1943, destruiu a cidade. Cerca de 50 mil alemães morreram. No dia 5 de julho de 1943, Hitler tentou um golpe desesperado para inverter o cenário da guerra na frente leste. Atacou Kursk na Rússia. Foi o maior enfrentamento de tanques de toda a Segunda Guerra. Mais uma vez, os nazistas foram derrotados pelos soviéticos. Perderam grande parte das divisões Panzer concentradas na região. A ofensiva aliada na Europa começou no dia 10 de julho de 1943, com o desembarque na Sicília, no sul da Itália. Dois meses depois, Roma seria libertada. As bombas voadoras V1 foram usadas pelos alemães contra os britânicos. Era uma inovação tecnológica em final de guerra. O desembarque aliado nas praias da Normandia, na costa da França, foi a maior operação militar da Segunda Guerra Mundial. Chamada pelos comandantes aliados de Operação Overlord, a manobra mobilizou soldados americanos e ingleses sob o comando do general Eisenhower. O dia D, 6 de junho de 1944, foi planejado durante meses. Os aliados fizeram uma série de movimentos para levar os alemães a acreditarem que a invasão se daria por outra frente. Quando as tropas aliadas desembarcaram na Normandia, as defesas alemãs foram pegas de surpresa. A operação foi um sucesso. A partir dali, os aliados empurrariam os alemães para fora da França e fechariam o cerco contra Berlim, pelo lado oeste. Em 25 de abril de 1945, a derrota nazista era iminente. Berlim estava cercada. No dia 8 de maio de 1945, os nazistas assinaram a rendição incondicional para os aliados em Berlim. Participaram, representando a força aliada, três generais, o americano Eisenhower, o inglês Montgomery e o soviético Zhukov. Pelos alemães, o marechal Keitel, o general Stumps e o almirante Friedberg. A bomba atômica havia destruído Hiroshima. Impressionados, os funcionários da Casa Imperial constatavam as dimensões dos estragos provocados pela explosão. Junto aos escombros deixados após o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, os japoneses ouvem emocionados o discurso no qual o imperador Hiro Ito anuncia a rendição. E agora, a loja construiu a representação.